Olá pessoal, eu me chamo Davi Nilton Aguiar e sejam bem-vindos a mais um Campus em Foco. No Campus em Foco dessa semana, a gente começa falando sobre as inscrições do programa Buddy Program, que já estão abertas e se estendem até o próximo dia de 7 de janeiro. A oportunidade visa proporcionar uma troca de experiências entre alunos estrangeiros e alunos da Unifor. Para mais informações, acesse o site unifor.br para conferir o edital e o formulário de inscrição. As inscrições para a turma 2022 do Mestrado Profissional em Ciências da Cidade já estão abertas e seguem até o próximo dia 28 de março, com o processo seletivo abrangendo três etapas. Entre os diferenciais do curso, destaca-se a parceria com a Columbia University de Nova York e a participação de professores estrangeiros ministrando aulas na Unifor. A Universidade de Fortaleza está oferecendo o curso introdutório sobre Luto e Apego, uma jornada para psicólogos. Seu objetivo é apresentar as trajetórias dos estudos sobre luto, além de contextualizar o olhar contemporâneo para o fenômeno. As inscrições seguem até o dia 16 de janeiro, ou enquanto houver vagas. Você já conhece o curso de Inteligência de Negócios? Ele está disponível na modalidade EAD pela Universidade de Fortaleza. Com duração de dois anos e meio, visa auxiliar os interessados em dominar os fundamentos e aplicações da análise de Big Data, interpretação de dados, entre outros. E por hoje é só, pessoal. O Campus e Foco desta semana vai ficando por aqui. Para mais informações, acesse o site Unifor.br. O Campus e Foco desta semana vai ficando por aqui.